E os novos problemas que os carros da Ferrari apresentaram no final de semana estão deixando os italianos preocupados Além de Carlos Sainz, que viu seu carro ser queimado após os problemas no motor Magnussen também informou que teve problemas sérios em sua unidade e que não abandonou a corrida por muito pouco E Mattia Binotto, chefe de equipe da Ferrari, falou sobre os problemas e diz São problemas preocupantes para as próximas corridas Não a médio prazo, porque estou convencido de que seremos capazes de resolvê-los Temos um motor de muito desempenho e isso me dá esperança para o futuro Quando encontrarmos uma maneira de torná-lo sólido também E mesmo estando confiante, Binotto alerta que uma correção para esses problemas que tem afetado tanto a Ferrari Não será aplicada tão rapidamente Ele continua Soluções desse tipo precisam de tempo para projetar novos componentes, produzí-los, homologá-los para confiabilidade Então, apenas algumas semanas não são suficientes No curto prazo, tentaremos gerenciá-lo em termos de quilometragem Mesmo afirmando que terão que economizar seus motores até sair uma solução definitiva Binotto acredita que ainda podem vencer os dois campeonatos esse ano e que confie em sua equipe para isso Mas me fala aí, economizar motor numa altura dessa do campeonato Será que é um adeus da Ferrari a disputa pelo título?